Música Tá começando mais um Cafezinha 2 aqui pela TV Univale e o meu convidado de hoje é um cara que fez parte da minha adolescência, minha formação, meu caráter. Cid Ferreira é professor de português há 12 anos e há 8 já trabalha no Colégio Unificado em Balneário Camboriú e Itajaí. Tudo bom, Cid? Tudo bem, Lucas. Falei certo, é Balneário Camboriú, Itajaí ou Itapema você também dá aula ou não? Itajaí, Balneário e Itapema, todos os três. Meu Deus, tá todos dominando geral ali. Sim, a semana inteira, além de ser músico. Além de ser músico, o Cid também faz shows em Barzinho, né Cid? Tu faz show no shopping de Balneário? Exatamente, shopping lá, faço show de Itajaí também. Sushi? Sushi, sushi bar, exatamente. Alguns bares aqui de Itajaí, Balneário Camboriú. Agora eu tô fazendo muito Itapema, né? E agora também estou numa nova fase em que eu virei DJ. DJ? Você tá falando sério que você virou DJ? Virei DJ. Calma que daqui a pouco a gente vai falar disso. Primeiro começa me contando como é que tu começou a tua carreira como professor. Tu sempre sonhou, tu teve isso como objetivo, ou eu quero ser professor. Quando você tava lá no ensino médio, você quer ser professor. Ou aquilo aconteceu assim, tipo, ao acaso? Ah, eu acho que foi uma escolha minha, assim, mais ou menos no ensino médio, né? Porque, na verdade, eu já venho de uma família em que algumas pessoas seguiram esse caminho. E daí, por causa de uma tia minha, que já era da área, eu resolvi, eu digo, não, eu acho que eu vou seguir. E aí eu fiz faculdade de letras, eu fui embora, morei em Curitiba, no final dos anos 90, mais ou menos. Fiquei lá, na verdade eu tinha ido pra fazer a faculdade lá, pra fazer a faculdade de letras. Mas como a minha família é de Joinville, eu voltei pra finalizar a faculdade em Joinville. Daí eu me formei em letras na Univille, porque língua portuguesa sempre foi o meu chão, né? Sempre amei leitura, livros, regras, por que que essa palavra é com acento, acento. Aliás, parabéns, porque o nome, cafezinho, sem acento. Realmente. Digo, é um aluno meu, realmente, esse se formou comigo, esse sabe que... Isso aí, eu vou contar um segredo pra você, que quando a gente começou o programa, a primeira logotipo, a provisória, que a gente fez aqui pro programa, pra gravar o piloto, tava com acento. Aí eu falei, gente, não tem acento, mas eu lembrei que não tinha acento, porque eu colocava lá no Word, o Word salva, né? Coloquei lá no Word, e daí dava errado. Dava errado, tipo, não, mas cafezinho é café, com acento. Café, café. Mas daí tem o inho no final. Oxítona. Oxítona, terminada em... Não, por causa do zinho, né? O zinho daí já é outra sílaba tônica. Pois é. Não, mas não vamos ter aula agora, não, tá? Não, não, não. Não, eu acho que eu até esqueci de mencionar, o Cid foi o meu professor, e eu tenho muita saudade da época que eu tinha aula contigo, porque tu... Bom, a gente gosta daqueles professores das matérias, a gente tende a gostar, né? Dos professores das matérias que a gente gosta. Que bom, que bom. E no meu caso, eu gostava de ti e da matéria. Ah, que legal. Mas agora me conta, no teu tempo de escola, tu era um bom aluno? Ah, eu era um excelente aluno. Olha, 90% das matérias, sempre 8, 9, 10. 8, 9, 10. Eu era... adorava ler, eu lia muito, então sempre queria ter as notas mais altas. Tu era taxado de CDF, assim? Só tinha um pouco de raiva de você? Isso, o pessoal... não, raiva, só que eles me usavam um pouco, assim, né? Porque, logicamente, eles sabiam que eu era o aluno com notas mais altas, logicamente, o aluno que não estudou acaba sentando perto, né? Aí ele quer uma cola, alguma coisa assim. E você passava a cola ou você era o CDF que, não, não vou passar porque eu estudei e eu não vou passar para você porque o conhecimento é só meu, você... Você quer me comprometer agora, né? É bom, é? Pode ter... alunos meus agora assistindo, como é que eu vou dizer que eu passei cola? Pô, quem não cola não sai da escola, não é que a gente está querendo incentivar a cola, mas acontece, ué. Não lembro mais, não lembro mais. Não lembra? Se eu passei, olha, sinto muito porque realmente colar não é uma coisa muito bacana. Não é, né? Devo ter feito. Eu era mau só na educação física, né? Que era a única matéria que eu tinha, assim, notas... Pois é, eu ia perguntar qual que era a tua pior matéria, porque educação física não é bem uma matéria. É, pois é, mas essa matéria, as notas eram ruins. Mas aí, resultado daquilo tudo, assim, do fato de que eu era mais gordo, né? Então, eu não tinha aquele desenvolvimento todo fisicamente, né? Então, eu acho que, na verdade, compensei, né? O fato de que eu não corria muito bem, não fazia as atividades físicas, daí eu acabava lendo, né? Mas tu era gordinho, a linha, assim, ou tu... É, é assim... Tu era muito mais gordo, o quanto mais gordo? Quer dizer, na verdade, com 14 anos, eu tinha o mesmo peso que eu tenho hoje. Uau! Uau! E eu era pequenininho, então, é, eu era cheinho, eu era bem cheinho. Você sofria bullying porque você é um cara muito alto. É, hoje, é hoje. Hoje, você é muito alto, mas na época você era gordinho. Eu fiquei com 1,98 logo depois, assim, né? E daí, o fato de ficar mais alto é que fez com que eu ficasse mais magro, né? Então, eu acabei esticando e aí fiquei mais magro. Bullying não é uma palavra da minha época, né? Bullying, naquela época, a gente sofria o que diziam que era normal, né? Se reclamasse em casa, era a mesma coisa. Então, ah, o filho é assim mesmo. Meu pai sempre levou tudo muito na, assim, na maciota, né? Então, ele sempre falou, não, filho, leva na boa, não fala nada, não se incomoda, então. E você não se incomodava, de fato? Eu me incomodava. Você me incomodava. Mas aquilo, aquilo alguma vez te fez sofrer, assim, ou não? Ah, é. É, eu acho que sofria, mas sofria porque eu não conseguia fazer, assim, por não chegar naquele resultado. É, não, não, eu sofria porque eu não tinha aquele resultado que eu esperava. Pular como os outros pulavam, fazer uma atividade física como os outros faziam. Acho que isso só, né? Mas com a zoação, a zoeira... Não, depois eu acho que eu até zoava junto, sabe? Zoava junto. Eu acho que até eu nunca liguei para apelido, piada, esse tipo de coisa. Eu mesmo fazia, assim. Teve algum professor que tu lembra até hoje, sente saudade, tipo aquele professor? O Carreira. Carreira deu aula para mim em Curitiba, num cursinho que eu fiz lá, final dos anos 90 mesmo, né? Fiz um cursinho lá e ele, e acho que agora se liga com aquilo que você falou lá no início, né? Acho que foi por causa dele que eu decidi a área de letras, porque eu não sabia que área que eu ia seguir. E ele dava uma aula tão fantástica, assim, com uma vontade de falar, de explicar aquelas regras, aquelas acentuações, aquilo tudo, que eu digo, olha, é isso que eu quero fazer na minha vida. É isso que eu quero seguir. Tu já deu aula em escola privada, particular, né? Isso. Em escola pública também? Pública, sim. E tu sentiu diferença entre o aluno da escola privada e o da escola pública ou não? Acho que existia diferença até alguns anos, até 2005, 2006, mais ou menos, eu posso dizer que eu sentia uma certa diferença. Hoje eu não vejo mais, hoje eu não vejo mais. E eu acho isso bom, sabe? Se você imaginar as escolas americanas, elas são feitas assim, né? Em que os pais, independente da situação social, colocam os filhos lá numa escola pública e todos eles acabam convivendo entre si. E eu acho que o que falta para nós é justamente isso, né? A escola pública, ela ficou um espaço de pessoas, de uma situação social mais simples e a escola particular ficou para uma situação social mais, um status mais alto. E eu acho que aos poucos isso vem diminuindo. Antigamente... Mas porque a escola particular, ela está mais acessível financeiramente? Ou ao contrário, talvez porque a escola pública tenha, hoje, de repente os pais já não estão achando que, ah, o meu filho só vai aprender se ele estiver numa escola particular. Acho que não vai mais ter isso, eu acho que essa separação vai ficar por uma escolha. E não porque, ah, não, se eu colocar o meu filho numa escola pública, ele não vai aprender nada. Então, muita gente coloca isso e eu acho bom, porque aí a exigência é maior e, logicamente, hoje eu vejo alunos de escola pública, alunos meus, com o mesmo tipo de roupa, o mesmo... Saem para os mesmos bares, visitam as mesmas... fazem as mesmas visitas, as mesmas viagens, igual a um aluno de escola particular. Então, você acredita que houve uma melhora na educação de uns mesmos para cá ou não? É, difícil chegar a tanto, né? Melhora na educação ainda, eu acho que falta muito, né? Falta muito. Mas o que houve é justamente essa noção de que talvez a escola pública, ela não é para um status inferior. A escola pública, ela é, na verdade, uma exigência constitucional, né? É o que o Estado deve fornecer, além de várias outras coisas, uma escola pública de qualidade. Então, aos poucos, eu acho que já o fato de muitos alunos estarem lá, eu acho que já isso já é uma exigência maior. Isso é bom. Os alunos, o comportamento dos alunos, você acredita que eles estão... Eu não sei se é, acho que bagunceiro é uma palavra... Bagunceiros. Mas você acredita que o professor, ele dá mais liberdade para o aluno hoje e ele acaba extrapolando? Porque antigamente o negócio era mais rígido, né? Sim, mas era mais rígido, mas eu ainda fico em dúvida se o resultado era melhor. Logicamente, era mais rígido, os alunos não respondiam, não falavam. Era uma situação totalmente diferente. Talvez hoje a gente não tenha encontrado o limite certo. Acho que, de repente, faltou isso. Acho que na ânsia de fazer algo contrário que era lá nos anos 60, ah, não pode mais isso, não pode mais aquilo. Então, vamos fazer uma escola livre. Em que o aluno, de repente, decide o que vocês querem aprender hoje. Então, vamos fazer uma escola livre. Talvez hoje a gente esteja no meio termo. Então, a gente esteja, na verdade, chegando a um ponto, que eu acho bom, que é o ponto de equilíbrio. Em que você não tem aquelas regras dos anos 50, dos anos 60. Não há mais como, no século XXI, você esperar que os alunos sejam assim. Mas também você não tem como fazer uma sala de aula como se fosse um shopping center. Então, de repente, eu acho que estamos chegando, talvez, no equilíbrio. Beleza. Bom, o Cafezinha 2 volta daqui a pouco. E daqui a pouco eu quero ver você tocar, hein? Ah, é? Eu quero ver. Eu pedi o Cid Ferreira fazer. palhinha aqui no Cafezinha 2. Daqui a pouco a gente volta. De volta com o Cafezinha 2 com o Cid Ferreira. Ele é professor e músico. E, Cid, tu é DJ também. Agora eu virei. Agora tu tá atacando DJ. Agora eu virei DJ. Exatamente. É porque, na verdade, foi um novo momento, assim. Foi no final... Meados do ano passado, né? Que eu tive essa ideia de fazer. Muita gente havia me falado muito sobre isso já. De repente eu ia fazer um jantar, tocava lá um violão, uma hora e meia, duas horas. Chegava depois o pessoal, tá, e agora não anima mais? Não faz uma outra música mais animada? Então eu ficava sem nada pra fazer. E aí eu resolvi montar, comprei os equipamentos todos. Hoje eu faço sonorização, eventos, aniversário, formatura, esse tipo de coisa. Eu faço, né? Então acabei junto fazendo esse serviço, que é algo que eu amo fazer. E muita gente quer saber, assim, ah, mas você tocava MPB e de repente agora tá fazendo eletro e tal. A música é uma coisa só, né? Ah, eu acho que a música é uma coisa só, exatamente. Universal. Então eu amo tocar Bob Sinclair, assim como eu amo tocar Vinícius no violão. Eu acho tudo muito lindo. Aí eu aproveito pra te perguntar, como é que tu vê o cenário da música brasileira hoje? O que o jovem tá ouvindo? O jovem tá ouvindo tudo. E é por causa disso que eu resolvi ser DJ. Porque eu vejo meus alunos, assim, com os seus smartphones e ali tem todo tipo de música. É muito interessante, um aluno, ele sai de um funk e escuta cartola. E logo a seguir ele escuta a Anitta. E não tem o menor medo, o menor receio de fazer isso. Não é vergonha. Antigamente era vergonha, né? As rádios eram separadas, né? A rádio de rock, a rádio de sertanejo, a rádio de MPB. Era tudo separadinho. E agora é tudo junto. E eu acho bacana. Claro que existem momentos. Eu não faria, eu não colocaria um funk na hora de um jantar. Como eu não toco Djavan na hora de uma festa? Acho que não fecha. Eu acho que não fecha. Muita gente acha que sim. Eu acho que não. Então acabou que hoje eu posso me sentir assim bem completo, né? Que na verdade com o violão eu faço um estilo e depois eu sigo. Então vamos ouvir uma palhinha do Cid. Eu quero, eu pedi pra você tocar aquela. Aquela, né? Aquela porque não tem como. Toca Raul, Cidão. Toca Raul. Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu saiba demais Eu vi Cristo ser crucificado O amor nascer e ser assassinado Eu vi as bruxas pegando fogo Pra pagarem seus pecados Eu vi, eu vi Moisés cruçar o mar vermelho Vi Malmé cair na terra de joelhos Eu vi Pedro negar Cristo por três vezes Diante do espelho Eu vi, aí vai, eu nasci, eu nasci Ô, Sanzinho, bom Raul, hein? Minha avó gosta muito de Raul. Você também adora Raul. Eu adoro, rapaz. Eu lembro nas aulas, a hora que eu ia com o violão, você sempre falava Ah, um Raul, um Raul. Inando Reis e J-Quest O J-Quest é muito bom, né? Exatamente. J-Quest dá pra qualquer momento assim. Vamos voltar a falar de professor. Tá. Você se sente pai dos alunos? Por exemplo, é que o professor de ensino médio já não tem tanta aquela responsabilidade de educar, né? Não, porque já foi, exatamente. Porque já foi, mas você... No ensino médio, eu acho que a nossa função é mais, na verdade, encaminhar o aluno. O aluno de ensino médio, geralmente, é um aluno que ele não tem certeza daquilo que vai fazer. Alguns não tem ideia nenhuma. E nem certeza daquilo que ele é. Pode ser também. Olha que coisa. Pode ser. Agora se filosofou, né? Foi longe, foi longe. Mas é, o aluno de ensino médio, ele vem com essas dúvidas. Porque, de um lado, ele quer seguir a família. De repente, ele é filho de um engenheiro. Então, ele acha que ele vai ter que ser engenheiro também. E, de repente, não é, né? Então, falta muito disso. Falta aquele convívio ali com os outros e tal. Nesse sentido, o aluno de ensino médio, ele é mais para ser encaminhado. É que eu acho legal, assim, as minhas aulas, você falou no início ali sobre o fato de que eu falava sobre regras, língua portuguesa e tal. E eu cheguei a um ponto em que eu achava que eu era dois, né? O músico era um e sala de aula eu era outro. De repente, os dois, eles se fundem. Eu resolvi fundir. E foi uma coisa, eu demorei anos e anos para fazer isso. Muitos alunos meus iam saber que eu era músico lá no meio do ano, né? Às vezes, passavam num shopping e me viam. Aquele é o Cid, é ele mesmo e tal. E aí foi onde eu resolvi levar o violão para a sala de aula, né? E daí você faz as paródias, as músicas, em cima... Eu não chamo de paródia. Não é paródia? Agora que você contou, virou paródia, mas não era. É o quê? Como é que você define? Eu dizia que eram músicas, eram as regras do Cidão. É que eu queria que eles memorizassem as regras. Dificilmente, né? Um aluno vai saber se o verbo é de ligação, não é e tal. Então, as músicas facilitavam para saber isso. Então, eu quero um momento remember, uma nostalgia. Sim. Eu quero que você toque o blues da adjetiva. Ah, você vai querer o blues. É a minha preferida. Pensei que você ia pedir outra, mas tá bom. Qual que pensou que eu ia pedir? O verbo intransitivo. Não, mas vamos ouvir o blues. O blues. O blues, na verdade, é uma paródia do... Se eu te desse um canudinho, é o nome da música. Isso. Deixa eu só explicar como é que surge isso. É que, na verdade, é assim. Eu pego as regras que eu quero que os alunos memorizem e eu escolho uma música que, na verdade, se adapta com aquele ritmo, com as palavras que fecham, né? E eu acabo fazendo como se fosse minha, mas, logicamente, é uma versão que eu faço. Então, por favor, blues da adjetiva. Vamos lá. Para e pense um pouquinho No que o Sidão vai dizer Pra oração adjetiva Você poder entender São pronomes relativos O quem, o quando e o quê Também o cujo e o onde Ah, você lembra? Que legal! Você não vai esquecer Aí vem a vírgula Aí se a vírgula aparecer o quê? E se a vírgula aparecer Ela é de todos, é explicativa A outra resume A outra restringe Ah, ela é restritiva Eita! Yeah, yeah Vai daqui Ô, Sidão, o que você acha da prova do vestibular? Do vestibular? É justo? É justo Mas eu acho que, aos poucos, vai acabar Ou, no mínimo, diminuir muito, né? Hoje em dia você Já várias faculdades Várias universidades Já estão com outros acessos, né? Outras formas de acesso dos alunos Eu acho que vai ser isso Histórico escolar O Enem O Enem hoje já está se fortalecendo Falhou muito no início Mas hoje já vem se fortalecendo Como uma avaliação nacional importante Como é que tu foi na tua prova de vestibular? Como é que eu fui? É Muito bem É mesmo? Muito bem Eu fiz 5.500 pontos O que era suficiente Ali eu entrei Em letras eu entrei como Sétimo ou sexto Agora não lembro Sétimo ou sexto, mais ou menos 5.500 pontos E serviria para vários outros cursos, né? Porque, na verdade, letras lá na Federal É letras com línguas vernáculas, né? Daí, então, a faculdade um pouquinho mais rebuscada Explique o que é línguas vernáculas Para quem não sabe Que eu também não sei É que lá eles têm algumas línguas que são utilizadas para... São, na verdade, línguas mortas, né? Essas línguas vernáculas É o caso do latim Então nós tínhamos aula de latim e algumas outras línguas, né? Que são consideradas línguas mortas Depende do estudioso Tem estudioso que diz que não é uma língua morta, né? O latim, por exemplo, é usado no Vaticano Ocidão, antes de a gente falar de mais música Eu quero que você conte uma história Daquela história Qual? Eu adoro essa história É a do... Bom, para quem não lembra Tem um filme chamado Vips Que é sobre um cara que era impostor E ele saia por aí dando golpe Até o Wagner Moura interpretou ele no filme Isso, é o Sadi O Sadi O Sadi A história do Sadi A história do Sadi Conta Pois é Brevemente É, difícil O difícil é resumir Eu encontrei o cara lá em Bombinhas Isso foi em 2001, 2002, acho Mais ou menos E eu encontrei o cara O dia eu fazendo um som, assim Num bar E ele apareceu lá E ele disse Eu sou o Sadi do nenhum de nós E conversou comigo E o cara realmente parecia um músico E aí eu fiquei encantado E ele veio Nós vamos ser amigos Pro resto da vida Pensei Nossa, agora eu tô feito, né? Eu sou amigo do Sadi E do nenhum de nós Ele era baterista, né? E realmente muito parecido Roupas parecidas Ele conhecia muito de música Do nenhum de nós e tal E aí acabou que eu segui esse cara Por meses a fio Meses e meses a fio E nem passou pela sua cabeça Que ele não era o Sadi Que poderia ser um golpe Não parecia Mas depois eu fui descobrir E como é que você descobriu? Que esse cara Eu descobri, na verdade Um dia que eu fui pra Joinville E eu falei com alguém lá Que estava organizando um festival E nesse festival Ele tinha dito que ele ia participar Ele tinha me convidado pra ir Ele tinha falado Cid, você vai ficar no nosso camarim Você é meu convidado especial Eu pensei Ah, agora eu tô feito Não quero mais saber de ninguém Agora eu tô feito E no fim era golpe Era invenção E aí ele já havia sumido Tinha saído da cidade Tinha fugido já e tal Depois eu soube que ele se passou Por comandante da Gol Depois ele se... Meu, ele fez várias coisas Eu não vi o filme Queria ver Eu também não vi Eu não quis ver Você não quis ver? Como você não quis ver? Você faz parte da história? Passei por esse filme várias vezes Não, não quero ver Eu vi uma entrevista dele Olhei pra ele Ele já estava bem diferente Mas eu o reconheci E não quero mais Era meu amigo Agora não é mais Não é mais Chateado Ô Cidão Quando você toca em barzinho O pessoal enche muito saco Pedindo música Ah, sempre tem aquelas, né? Qual que é mais pedido? Raul Raul? Sempre tem o cara Toca Raul, toca Raul Isso aí é... Sempre, né? E o pior É que eu faço Raul E o pessoal Não sei se não reconhece Ou não consegue Não sei o que que é Eu faço Raul E o cara ainda vem no final Mas tu não tocou Raul Que eu pedi, né? Você não fez a música Que eu pedi Mas eu acabei de tocar Então toca outra Mas outra Do Raul E os caras querem Raul Por eles Eu faria Raul a noite inteira É verdade Estamos acabando o cafezinho Cidão Mas a última pergunta É uma pergunta filosófica É uma pergunta pra você pensar Cidão Esse cafezinho é muito bom É bom, né? É sensacional Com quem você tomaria O seu melhor cafezinho E por quê? Com quem eu tomaria O melhor cafezinho? O melhor Aquele que se você tomasse Você morreria feliz Ah, mas o meu melhor cafezinho Eu tomo até hoje Todo mundo fala isso Nesse programa? Meu Deus do céu Porque Ela tá aqui no estúdio? Ela está aqui no estúdio É, tua esposa Aline, querida Porque na verdade É ao lado de alguém Que eu amo muito, né? Aline Ela já está comigo Há 10 anos E é alguém que sempre que a gente toma um... E o pior é que a gente toma um cafezinho Ela faz um cafezinho excelente Excelente A hora que quiser Não é o mesmo nível Não é o mesmo nível do seu Tudo bem Tudo bem Mas é excelente também Cidão Muito obrigado Fera Muito obrigado a você Você é sensacional, Cidão Eu fiquei muito feliz de estar aqui E ser chamado Muito obrigado mesmo Muito feliz Não é mentira pra agradar na televisão Não, não, não Eu fiquei feliz A gente tá terminando o Cafezinho A2 Vai lá no facebook.com Barra Cafezinho A2 TV Curte a nossa página no facebook Divulgue pra sua família Seus amigos, seus parentes Vai lá no Youtube E no Youtube tem todos os programas Pra você ver até quando enjoar Youtube.com Barra Cafezinho A2 A gente vai encerrar o Cafezinho Com o Cidão Tocando Quer tocar o que agora, Cidão? Você escolhe Você falou de Nando Reis Nando Reis é bom, né? Com o Nando Reis Por favor, Nando Reis Cafezinho A2 Fica por aqui Até semana que vem Tchau Estranho seria se eu não me apaixonasse por você O sal viria doce para os novos lábios O lombro procurou as índias Mas a terra visto em você O som que eu uso são as giras do seu vocabulário Estranho é pensar tanto no seu ao estar azul Estranho é pensar que o bairro das laranjeiras Satisfeito sorri Quando chego ali E entro no elevador Aperto o doce que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar E continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou pra hoje Ficou pra hoje Ficou pra hoje